Falar de tratamento pra pele agora? Todo mundo quer chegar no verão com uma pele linda, não é verdade? E você aí de casa já ouviu falar sobre o peeling de diamante? Nós vamos explicar agora um pouquinho, um pouquinho mais sobre esse procedimento que todo mundo ouve falar, mas nem todo mundo sabe como é que funciona. Olha aqui. Uma pele perfeita e saudável é possível. E a doutora Dulce tá aqui pra explicar pra gente. Tem qualquer pele hoje em dia, tem uma solução, né doutora? Tem, Jéssica. Qualquer pele hoje tem solução, né? Nós tratamos, gostamos muito de tratar com o peeling de diamante, né? Que o peeling de diamante, ele é que me possibilita a absorção melhor de qualquer produto que eu venha a usar nessa pele. Seja ele pra rejuvenescimento, seja ele pra tratamento de acne, seja ele pra qual tipo for, né? É necessário. Por quê? Porque o peeling de diamante, ele possibilita a remoção da camada morta da pele, né? Dos queratinócios, que tá ali as células mortas, que já não me contribui pra nada, né? Somente engrossa a pele, deixa a pele com aspecto cansado, né? Então esse peeling, ele de diamante, passando na pele, você olhando pela lente, né? Você consegue ver os foliculosinhos das células mortas saindo, né? Às vezes até micro cravinhos também. Agora ele é super bom, só que ele é agressivo, chega depois a descascar a pele, como que funciona? Olha, ele não é agressivo, você não coloca força, né? É somente ali você passar mesmo, porque já existe, já tem a lixa no equipamento, né? E a sucção, né? Então eu não posso exercer força nesse equipamento. É somente passar mesmo, né? A quantidade necessária no local, tá? Pra que ele possa, né? Tá abrindo ali os poros, né? Os tamponamentos, pra que a gente possa estar fazendo uma extração, ou tratando a idade, ou fazendo rejuvenescimento, né? Ou até mesmo, é... Pra que a pessoa se sinta melhor, né? A pele ali mais bonita, tá? Fica muito mais saudável, né, doutora? Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte. Essa questão de quanto em quanto tempo você pode fazer um peeling? Você faz, você sente aquela pele muito mais bonita, muito mais saudável, e você quer manter essa pele. Como que faz? Olha, o peeling a gente costuma fazer uma vez no mês, né? Uma vez no mês, tá? E aí a gente consegue manter essa pele muito mais saudável? Consegue, consegue fazer. Consegue manter, sim. Agora, além disso, a gente tem que usar vários produtos também, né? Como produtor, a gente tem que cuidar da nossa pele. Ah, sim. O home care, a gente sempre passa pras nossas clientinhas, né? Pras nossas queridas, pra que elas possam continuar dando a manutenção necessária em casa, né, Jéssica? Pra que o resultado que você... Claro, com certeza, permaneça, né? Permaneça, se alongue mais, né? E os nossos clientes fiquem felizes.